Bem, eu estou aqui como um brasileiro comum, que resumindo quer dizer que eu estou desempregado e endividado. Mas até pouco tempo eu era médico do SUS. É, médico do SUS. Parei para não morrer de fome. É verdade, porque muita gente pensa que SUS significa Sistema Único de Saúde. Está muito enganado. SUS pode significar seu último suspiro, sua única solução. É complicado, né? Porque é complicado. Por exemplo, um dia eu estava de plantão, chegou o cara com um sujeito nos braços, entendeu? Um sujeito baleado, tinha tomado seis tiros. Eu falei, mas o que houve? Quem foi que atirou nele? O cara que vinha trazendo o baleado no braço disse, fui eu. Eu disse, o senhor é maluco? Então o senhor dá seis tiros no sujeito e traz ele para cá? Ele falou, é, porque lá fora o revólver se carregou e ele não morreu. Mas aqui no hospital do SUS eu tenho certeza que ele morre. Olha, olha. O cara sem noção, ele está pensando que ele é quem? Tem policial militar que enche o cara de tiro e leva para o hospital? Ó, bem. Mas realmente o SUS está complicado. Está complicado pelo seguinte. Por exemplo, eu era médico pediatra. E um dia depois de atender mais de 480 crianças, eu estava indo embora. Chega um senhor na porta do consultório e bate já... Opa, doutor, eu sou o próximo. Falei, peraí, o senhor deve estar enganado. Eu sou pediatra, eu só atendo criança. É isso. Enganado coisa nenhuma. Isso é que o senhor tem uma ideia do tanto tempo que eu estou nessa fila. Eu compreendi o caso dele e disse, não, não tem problema. Eu vou lhe atender. Sente-se aí, por favor. Tire a camisa. Ele tirou. Fui fazer o exame. Aí, Nilce, eu disse, me diga uma coisa. O que é que o senhor está sentindo? Ele disse, é frio. O senhor mandou eu tirar a camisa, o ar-condicionado está matando. Ele disse, não, o senhor não entendeu. Mas me diga uma coisa, o senhor está em plano? Ele disse... Rapaz, meu plano é ficar bom. Não, 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 meu senhor. O senhor não entendeu. Eu queria dizer o que é que ele trouxe aqui. Ele disse, um oimbo. Eu disse, meu senhor, pelo amor de Deus. Eu estou querendo que o senhor me diga o que é que o senhor tem. Ele falou, ah, eu tenho uma bicicleta e uma jumenta velha. Eu disse, meu senhor, tenha paciência, preste atenção. Eu quero que o senhor me diga o que é que o senhor tem de doença. Rapaz, eu não sei, não, se eu soubesse, eu não tinha vindo aqui, não. Eu falei, calma. Calma. Vou tentar fazer com que o senhor me entenda. Me diga o que é que o senhor está sentindo de dor. De doença. Ah, sim. É uma dor aqui no joelho direito. Eu disse, só não se preocupe. Não. O problema é resolvido. Isso é coisa da idade. Eu disse, da idade não é não. Da idade não é não, porque o esquerdo é da mesma idade e não está doendo. Aí, calma. Eu disse, tá? Eu disse, tá? Obrigado.